Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo Para comemorar os 50 anos do Ultraman Tarou, Atsuburaya vai disponibilizar a série no canal oficial Ultraman no Youtube. A partir do dia 7 de abril, toda sexta-feira, um novo capítulo poderá ser assistido. A série vai contar com legendas em nove idiomas, entre eles a língua portuguesa. Ultraman Tarou foi a sexta produção da franquia e contou com 53 episódios. Atsuburaya também anunciou que Ultraman Zete vai ganhar versão dublada em língua inglesa. Os episódios serão lançados a partir do dia 8 de abril, todos os sábados e domingos. O estúdio responsável pela dublagem, o Ocratron 5000, também dugou o filme X-Ultraman para o lançamento em mercados de língua inglesa. Ultraman Zete foi exibido no segundo semestre de 2020 e contou com 25 episódios. Foram divulgadas as primeiras imagens oficiais do Ocu Agatha Older e a Tuei revelou que o novo personagem de King Older terá um especial que será disponibilizado de graça no Youtube. O Segredo do Rei Háculis será lançado em 23 de abril. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Topsatsu, não perca o Toco Agora, toda sexta-feira, às 8 da noite. Adriano Naresci, da Central Topsatsu de Jornalismo, para o CTJ News.